Bom dia, feriado, a gente começou como? Treinando, dando aquela corridinha marota e agora vou para casa. Eu estou sozinha em casa hoje porque meus pais foram levar meu irmão para fazer prova de residência em Curitiba e eu resolvi ficar para poder estudar, então agora eu tenho que ir para casa tomar banho, fazer as coisas que preciso fazer e estudar, né? Vamos lá, que é feriado, mas a gente não para. Ai, ai, acabei de tomar banho. Gente, eu estou com muita fome, muita fome. Acabei de pedir meu almoço, pedi sushizinho. Delícia. Vocês sempre me perguntam, muita gente me pergunta sobre a minha rotina de pele de manhã, da hora que eu acordo, porque eu me amo muito rápido. Então, na verdade, eu quero saber... Estou fazendo isso enquanto eu filmo porque eu lembrei agora, senão depois eu esqueço. Se vocês aí do YouTube, porque o pessoal sempre me pede isso no Instagram, né? Eu quero saber da galerinha do YouTube, que eu sei que tem muita gente que vê meus vídeos aí e que não me segue no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá no meu Instagram, arrobajupabes e me segue. Se vocês também querem saber da minha rotina de pele e tal, vocês podem ver que a minha pele não é a melhor maravilha do mundo, mas eu tenho rosácea, então... E ela fica, tipo, se eu não cuido, fica mil, mil, mil vezes pior mesmo. Então, se vocês querem saber dessas coisas, como eu me arrumo, rotina de de manhã, rotina da noite, etc. Deixem aí nos comentários, que daí eu posso, de repente, fazer um vídeo aqui pro YouTube, alguma coisa, em vez de postar lá só no Instagram. Me digam isso, o que vocês acham. Alô? Meu almoço acho que chegou, porém não consigo falar com as pessoas lá embaixo. Gente, eu tô com muita fome, esse almoço tem que ter chego. Vocês não estão entendendo? Acho que eu vou descer. Tocou, tocou, tocou. Alô? Já vou descer pra cá, obrigada. Meu almoço chegou. Meu almoço. Acabei de perceber que eu pedi um monte de coisa frita e não era pra eu comer fritura, mas tudo bem. Vamos sobreviver. Temac, Rote Filadélfia Cânia, acho. Saladinha de pepino e bonito salmão. É que eu não vi que tinha cinco unidades em cada um, né? Mas enfim, eu vou comer, tô morrendo de fome. Adivinha se eu aguentei comer tudo. Óbvio que não aguentei, né? Óbvio, óbvio. Na minha boca eu tô usando aquele tint da Benefit. Eu comprei, sabe? Aqui no Lip Tint. Ó. É que é bem... Bem vermelhinho. Mas enfim, não aguentei. Mas agora vamos ao que interessa. Vou começar a estudar. E às três horas eu tenho aula de inglês. Quem não sabe eu vou fazer o Cambridge dia 4 de dezembro e eu decidi isso faz tipo uma semana. Então tenho menos de um mês pra me preparar. Eu já falo inglês, já fiz o curso várias vezes, etc. Mas enfim, tem que se preparar pra uma prova, né? Então minha professora vai vir aqui em casa e a gente vai fazer uma aulinha. Começar os trabalhos. Enfim, vou começar a estudar aqui e eu vou estudar nefro. Hoje, mas eu ainda quero começar intensiva, medicina intensiva. E ler um assunto de vascular também. Pra tipo... Adiantar a coisa, né? Ai, ai. Vamos lá. Estudei um pouquinho de nefro na minha escreveninha. E agora, gente, tá um dia tão bonito lá fora e eu tô aqui dentro. Mas tô tão gostosinho aqui também. Enfim. Olha que luz maravilhosa, gente. Que isso. Estudei um pouquinho de nefro ali na mesa. Um pouquinho não, bastante até. E agora vim estudar. Acabei vindo estudar na cama. É... Medicina intensiva. Cepse. Fiz um... Um resuminho bonito, ó. Como vocês podem ver. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essas anotações, assim, desse jeitinho bonito. E... Falta 15 minutos pra minha teacher chegar. E... Eu não sei se eu fico, tipo, fazendo nada pra dar uma descansada. Porque ele tava estudando. Eu tô estudando... Agora são 15h para as 3h. Eu tô estudando desde meio dia e meio. Já faz quase 2h. Então... E depois que... Ah, esqueci de falar, né? Depois que a minha prof for embora, ela vai embora acho que 5h. 5h pouco. Às 18h tem live no YouTube com Bruno Pires, Dr. Bruno Pires, do Quero Estar Medicina. A gente vai fazer uma live hoje sobre os pacientes que a gente gosta de atender, sobre dificuldades no exame físico e na anamnese. A gente também provavelmente vai responder algumas perguntas no final. A gente sempre acaba respondendo perguntas no final. E é muito legal fazer live, né, gente? Nossa, eu tinha sempre o receiozinho e ultimamente eu tô gostando muito. Eu fiz uma live no Instagram com a Harumi esses dias. Já é minha terceira live com o Bruno, eu acho. E é muito legal, principalmente quando você faz live com pessoas que são muito próximas a você. Tipo, o Bruno e a Harumi são muito meus amigos. Tipo, a gente conversa muito os três, assim. Tipo, eu com ela. Eu com ele, enfim. Nós somos muito amigos, muito amigos mesmo. E é muito legal. Tipo, a gente se diverte um monte, sabe? Tipo, a gente sempre fica, cara, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Fiquei muito legal, muito legal. Enfim. E aí é isso. Bom, gente, já tive minha aulinha de inglês. E agora eu tô me preparando pra live. Tem que ficar com a carinha bonitinha, né? Que o vídeo vai ficar lá e alguma hora de vídeo não dá pra aparecer de qualquer jeito. Então eu tô aqui me arrumando. Arrumando meu cabelo. Que finalmente está limpo essa semana. Tive problemas com a lavagem desse cabelo. Mas ó, é bom. Às vezes eu gosto. Eu não sei porquê. Mas às vezes eu gosto de ficar... Deixar o cabelo sujinho, assim, uns dias a mais. Passar do ponto. Não muito, óbvio, né? Porque senão também tá louco. E daí lavar. Meu, é uma sensação tão boa. Tipo, às vezes parece até que o cabelo fica mais hidratado. Assim, e quando isso acontece, que eu tô com o cabelo bem sujo, eu geralmente, antes de lavar o cabelo, faço uma máscara, passo um creme e tal. Meu Deus, tá caindo o celular. Passo um creme, faço uma máscara, alguma coisa, pra deixar ele ainda mais, assim, bonitão. Enfim. Tô aqui me arrumando e é isso. Daqui a pouco vamos ter live no YouTube. Bom, já foi a live, faz umas duas horas, acho que dá pra ver pelo meu cabelo, né? Enfim, foi umas duas horas atrás, terminou a live. Meus pais chegaram, e agora eu fui lá com eles. Mamãe me deu canetas novas, eu já vou mostrar pra vocês. E agora eu vou dar mais uma estudada. São nove horas da noite já, passou super rápido o dia. Mas eu ainda quero estudar mais algumas coisas, então eu vou terminar aí o que eu comecei, etc. Mas antes eu vou mostrar as canetas pra vocês. Então, gente, até semana passada eu comprei algumas canetas de lettering, porque eu tô querendo fazer uns mais bonitos agora. Mas eu não gostei muito das que eu comprei. Mas enfim, aí a minha mãe comprou essas pra mim, essas aqui da CIS. E eu amo essa marca, na verdade, as minhas canetas favoritas pra escrever em resumo são dessa marca. E eu não sabia mesmo que elas tinham essas canetas, porque eu tô entrando nesse mundo agora. Então, enfim. A mamãe me deu essas três canetas e me deu também esse kit aqui da Staedtler, não sei como é que fala, que tem tipo um kit pra você levar pra todos os lugares, sabe? Tem um marca-texto, duas canetas daquelas tipo Estabilo Ponta Fina, sabe? Uma lapiseira e duas canetas ferográficas, uma azul e uma preta, normal. Olha que legal isso aqui pra você carregar. Eu amei, eu achei o máximo. Inclusive, eu tô pensando, porque como eu tenho outras canetas de Staedtler, em trocar a azul e a preta aqui por caneta colorida, sabe? Porque daí eu posso carregar só isso daqui. E daí eu consigo fazer resumos bem bonitinhos e carregar só isso. Olha só que top. Muito bom, né? Achei muito legal isso daqui, adorei. E ela comprou também esses papéis de scrapbook, porque eu adoro essas coisas. Ela comprou, olha que lindos. Eu ainda tô pensando o que eu vou fazer com isso, porque dá uma dó. Olha só que coisa mais linda. Muito lindo, né? Olha só. Então eu tô pensando aí o que eu vou fazer. Porque eu achei muito maravilhoso. Enfim, minha mãe sugeriu eu fazer alguma coisa de lettering nele, sabe? Mas, não sei, vamos ver. Vou tentar aprender o lettering bem bonitinho, que de repente eu faço uns tutoriais de lettering nessas folhas. Vai ficar bem bonito, né? Vamos ver o que vai acontecer. Dêem sugestões aí pra mim. Bom dia! Tô indo treinar. Estou quase atrasada pra encontrar o último personal. Quase. Quase, tipo, três minutos só. E eu demoro, tipo, uns cinco pra chegar lá, pelo menos. Mas enfim, vai, tá tudo certo. Vou encontrar coisa do lado, treina a perna hoje. Na verdade, eu só treino perna com o personal, porque no circo binopórdia eu treino muito o braço, então meu braço já é bem desenvolvido. Aí eu comecei a treinar perna porque eu tava ficando com uns caminhentinhos e uns bração. E daí agora tá ficando bom. Vou treinar. E aí E aí Ai gente, cheguei do treino Comi um natural whey, um iogurtinho E cara, foi muito bom Hoje a gente correu na rua e fica de óculos Porque tá muito difícil A gente correu na rua um pouco A gente fez uns tiros na rua E depois a gente vai fazer uma musculaçãozinha Foi muito legal E agora eu aproveitei que meu cabelo está destruído do treino Pra vir na piscina Então eu vou pegar um solzinho e vim com meus resumos Eu vou aproveitar, estudar e pegar um solzinho Ai gente Fiquei, tomei banho depois da piscina É tudo, mas já são 5 horas da tarde E eu fiquei fazendo o que? Fazendo nada E agora eu vou na piscina de conseguir estudar um pouquinho E conseguir pegar uma corzinho que é ótimo Mas agora eu quero fazer uma coisa bem importante que se chama estudar Eu preciso gente, eu preciso criar forças Eu tô toda uma preguiça Monstra, monstra Eu tô com a sensação que eu tô de férias Porque essa semana foi muito louca, né Tipo, vocês viram Tipo, eu quase não tive aula Então a sensação é de férias Ainda mais que esquentou muito aqui em Genville E daí parece que é verão Que eu tô de férias Sei lá É uma preguiça muito grande Mas vou tentar estudar um pouquinho agora Pelo menos uns, sei lá, dois assuntos de cada matéria Que eu me propus a estudar, né Vamos andar com esse negócio aí E aí E aí E aí